E aí, Ciro, tudo bem? Estamos aqui de novo. Vamos tentar fazer outro ILS aqui agora com o céu de brigadeiro. Vamos tentar nos concentrar só no painel. Só configurar um negócio aqui. Beleza? Vou desligar esse aqui. Eu tenho uma folguinha. Não vou precisar de luz, que agora o painel está tudo iluminado. Rádio. 25.010. E ELS, com o céu de brigadeiro. Eu ia fazer o quê? Rádio, né? ATC, Almirad, Azimuth. Obrigado. Vou só configurar isso aqui, para ganhar tempo. Vamos ver se a gente tenta fazer melhor do que fez. Mas a ideia é confiar nos instrumentos. Essa distância aqui do TACAM, quando tiver um, era para eu estar em cima da cabeceira da pista. Vamos configurar o ILS aqui. Já está selecionado. No meu caso é 110.75. 110.75. Enter. Já está selecionado de base. Hanway 27. São três dígitos. Enter. Vamos pegar a setinha. Setinha até cair aqui, que é o TACAM. 99. Enter. Setinha de novo, até chegar na palavra MIR. Você joga ela para a direita. TR. E essa página aqui, você sai. Estamos a 30 milhas do waypoint de aproximação final. Vamos descer. Aí, como eu falei que não tinha área acima de 5 mil pés. Eu vou dar uma cortadinha aqui. Quando estiver lá pertinho, eu volto com o vídeo. Só para eu ficar mais curto ainda, pessoal. Já já eu volto. E aí? E aí 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 E aí